Oi, eu sou o Arthur Alencar e tô aqui pra falar sobre o trailer de Homem-Aranha de Volta para Casa. Eu acho que esse aqui é o segundo vídeo do canal que não tem a ver nem com animes nem com mangás, então eu vou logo pedir, gente, que se vocês puderem compartilhem esse vídeo, porque como é um conteúdo relativamente novo aqui no canal, eu espero mais um público novo. Eu não acho que esse vídeo vai fazer sucesso já com o público que eu já conquistei, né, porque os vídeos que eu lançava basicamente era só sobre animes e mangás, então se vocês puderem compartilhar esse vídeo aí, ou pelo menos só no boca a boca mesmo, compartilhar com um amigo no WhatsApp, compartilhar num grupo do Facebook, sério, isso ajuda muito e eu fico muito grato, como é um conteúdo novo, como eu já falei, né, eu espero aí que acabe conquistando um público novo também. E sobre o que eu vou falar, além de analisar o trailer e dar a minha opinião sobre algumas coisas, eu também vou analisar as teorias que estão rolando pela internet aí, nenhuma das teorias que eu vou mandar aqui são realmente minhas, são todas que eu vi aí na internet, alguém mandando, não sei exatamente quem foi, também não me importei de lembrar o nome das pessoas, mas enfim, eu vou analisar as teorias, ver o que que tem embasamento ali, o que que já deu pista de que realmente tá certo, é claro, teorizar também sobre o Tobe Maguire e o Andrew Garfield, mas antes de começar a falar sobre tudo isso, vai deixando logo o seu like, se inscreve no canal pra gente bater a meta de 600 inscritos, e quando for se inscrever, ative o sininho da notificação, e vamos pra análise do trailer e pras teorias. No começo do trailer, meio que já entregou o que vão ser os minutos iniciais do filme, o problema inicial do filme, que vai ser as consequências do que aconteceu no último, um mundo descobrindo quem é o Homem-Aranha. Na verdade, esse é o tipo de coisa que já é meio que revelado na sinopse do filme, então não dá pra dizer que o trailer entregou muita coisa só com isso aí, é coisa que já é revelada só pela sinopse. E é isso que leva o Homem-Aranha a procurar o Doutor Estranho. Eu vi em alguns lugares, algumas pessoas dizendo que nesse filme, o Doutor Estranho seria um tipo de mentor pro Homem-Aranha. Só que eu acho, e acho que muita gente vai concordar comigo, que essa altura do campeonato, esse Homem-Aranha ainda tendo um mentor, gente, eu acho que já tá mais que na hora dele, sabe, ser um pouquinho mais independente, tanto no primeiro Homem-Aranha, quanto em Vingadores Guerra Infinita, ele teve um papel bem de pupilo do Homem de Ferro, ele meio que ficou à sombra do Homem de Ferro, então acho que essa altura já tá bom dele ser um pouquinho mais independente, e ter mais cara de Homem-Aranha ao invés de só Menino-Aranha, né? Esse aí, esse Homem-Aranha tá mais pra Menino-Aranha. Mas pra falar a verdade, a sensação que esse trailer me passou, foi mais uma parceria entre o Homem-Aranha e o Doutor Estranho. Eu não senti ali que o Doutor Estranho tava sendo um mentor pro Homem-Aranha. Então acho que o que a gente vai ver nesse filme aí de verdade, em relação a Peter e o Doutor Estranho, é que vai ser uma, talvez até uma amizade entre os dois, acho que seria mais interessante do que uma relação de mentor e pupilo, porque como eu falei, essa altura do campeonato já seria meio maçante, sabe? Já tá na hora de seguir em frente com esse negócio de mentor, então seria bem mais legal ter uma dinâmica de parceria entre o Homem-Aranha e o Doutor Estranho. Ok, talvez pra não roubar muito o destaque do Peter Parker no filme, o Doutor Estranho aparecer só de vez em quando, às vezes pra consertar alguma coisa, não ter Doutor Estranho demais no filme. Aparecer ali, sei lá, no comecinho, talvez ali no meio, no final, enfim, eu não sei, mas pra não aparecer demais, pra não nublar o destaque do Peter Parker, ele não aparecer demais. Então a gente vai pro momento que é o pontapé inicial pra toda a problemática do filme envolvendo o multiverso, né? E eu tenho que falar que eu achei esse motivo aí, de toda essa problemática, um tanto quanto bobo, né? Acontece que todos os problemas do filme se devem ao fato de que o Peter nos ouve calar a porcaria da boca, né? Então, eu achei um pouquinho bobo que tudo isso aí tenha sido causado só por um erro, causado pela tagarelice do Peter Parker. Mas é isso que leva a gente a uma teoria sobre o Mephisto. Uma teoria que tá rolando aí de que talvez o Doutor Estranho desse filme seja o Mephisto disfarçado. E, na verdade, é só mais uma teoria de fãs. Não tem, de fato, uma pista no trailer que leve a gente a acreditar nisso. Mas, considerando que nos quadrinhos também existe um evento parecido com esse aí que vai ser mostrado nos filmes, em que o Peter Parker faz um acordo com o Mephisto pra todo mundo esquecer a identidade dele, pra, acho que, reviver a Tianbei também. Então, acho que pode ser que a Marvel introduza o Mephisto aí nesse filme, já que ele já tem uma relação com o Homem-Aranha nos quadrinhos. Ele já teve uma participação em uma história importante do Homem-Aranha. Então, como eu falei, é uma teoria que não tem muitas pistas, mas tem argumentos que fortalecem ela, como essa que eu já falei, que existe a história nos quadrinhos, né? Então, é uma teoria boa. Acho que seria bem interessante se isso acontecesse, mas, como eu falei, não é 100% de certeza. Não tem realmente uma pista, então vamos ficar mais um pezinho atrás. Bom, em relação a teorias de que não tem pista, gente, então é sempre bom a gente ficar com um pezinho atrás pra gente não ficar acreditando demais nisso e, no final, a gente se decepcionar, né? Então, é bom que a gente fique com um pezinho atrás e não acredite mais nelas. Mas, mesmo assim, vamos ficar atentos a isso aí, porque acho que pode ser real. Agora, falando sobre os vilões. O Sexteto Sinistro tá confirmado no filme, gente? Bom, primeiro a gente vai ver aí quais são os vilões que já estão confirmados. Doutor Octopus, com certeza, né? Como a gente já viu no trailer. Doente Verde, acho que já dá pra dizer que ele tá 100% confirmado, já que por essa palinha que mostrou dele aí. Não chegou a mostrar ele de fato, mas teve uma palinha dele. Inclusive, o Winning da Foz já confirmou que ele tá no filme. Então, a confirmação do próprio ator de que ele tá no filme, né? E Electro, a gente teve uma palinha aí de um raio saindo de não sei onde. Pode ser o Electro, pode ser que não. Então, eu diria que ele tá 50% confirmado. A mesma coisa do Homem-Areia. A gente tem uma parte do... Vou até tentar colocar o frame que aparece isso aqui, da areia se levantando. Então, acho que isso aí pode ser o Homem-Areia. No mesmo caso do Electro, acho que ele tá 50% confirmado no filme. Mas isso aí não diz que ele tá 100% confirmado. Tem gente que diz que o Lagarto também pode estar no filme. Inclusive, usa um frame super escuro do trailer pra fortalecer essa teoria. Mas eu, sinceramente, não vi o Lagarto em nenhum momento desse filme. Nenhuma pista que leve a gente acreditar que ele tá no filme. Eu não duvido completamente. Então, vamos dizer que ele tá 25% confirmado. Já que ele... Já que vai ter o Electro, né? Pode ser que também tenha o Lagarto. Que é um vilão de um espetacular Homem-Aranha. Agora, quem seria o sexto membro? Nem contei. Foram cinco, né? Que eu falei. Doutor Octopus, Dandy Verde, Electro, Homem-Areia, Lagarto. Sim, já foram cinco. Então, o sexto seria um vilão novo. Eu não sou um super conhecedor do Homem-Aranha. Eu conheço algumas coisas dele. Então, eu não sei exatamente qual seria o vilão que tem alguma coisa a ver com o Aranha-Vessoa. Todo esse multiverso aí do Homem-Aranha. Então, pode ser que seja só um vilão normal do Homem-Aranha que vai ser introduzido nessa série de filmes. Ou quem sabe um vilão... Talvez o Abutre, né? Já que ele ainda tá vivo. Lá do primeiro filme. Então, pode ser que um vilão já do MCU apareça aí pra completar o sexto sinistro. E de participação especial, além de tudo isso que já foi mostrado, a maior oposta dos fãs é o Demolidor. No caso, não exatamente o Demolidor, mas o Matt Mordok mesmo. Eu acho que se ele aparecer vai ser só como advogado Matt Mordok e não como o super-herói Demolidor. Tem uma parte aí da... Meio que interrogatório do Homem-Aranha que mostra um homem de camisa social e gravata que estão dizendo que pode ser o Matt Mordok, né? Eu não tô dizendo que não é ele, mas... Não é lá uma pista muito boa. Mas eu acho que de fato pode ser ele aí nesse... Nesse... Nesse momento. Mas eu não sei. Na verdade, gente, eu acho que a maior pista que a gente tem de que o Demolidor vai estar nesse filme não é nem nada que foi mostrado no trailer. É uma postagem que o autor fez. Se eu não me engano, um pouco antes do trailer sair, de que ele tá usando a máscara do Demolidor. Vou tentar até colocar uma imagem dessa postagem dele ou... Ou sei lá, o vídeo inteiro dele com a máscara pra vocês darem uma olhada. Então, pra mim, essa é a maior pista de que o Demolidor vai estar no filme e não nada que foi mostrado no trailer. Acho que os atores aí que estão dando mais as... As confirmações pro fãs do que a própria Marvel em si. As pistas sobre o filme estão mais nas... As coisas não oficiais do que nas coisas oficiais que a Marvel tá lançando. Como a gente já viu aí a confirmação de vários atores. Agora, finalmente. Tobe e Andrew. Eles vão estar no filme? Bom, acho que nos trailers a única evidência que a gente tem de que eles vão estar nesse filme... É que a gente tem os vilões dos filmes dele, né? Doente Verde, Doutor Octopus, Electro... Talvez o Lagarto, né? Então, no trailer, acho que essa é a única pista. Mas, assim, de pista melhor que a gente tem... São coisas que não estão nos trailers. Que são... Primeiro, uma imagem que foi vazada que mostra dois Homem-Aranha. Um deles... Vocês devem estar vendo essa imagem aqui agora. Um deles parece um pouco com o porte físico do Tobe Maguire. E o outro que tá sentado parece um pouco com o porte físico do... Doente e o Garfield. Inclusive, parece aquele cabelão dele que deixa ele com a cabeça enorme. Então, acho que se essa imagem for falsa, a gente ainda tem outras duas evidências. Que uma... A outra é um brinquedo que já foi confirmado desse filme aí. Que parece muito o traje do Homem-Aranha do Tobe Maguire. Inclusive, na descrição desse brinquedo. Eu olhei numa postagem, acho que foi no Facebook. Tem dizendo que ele é uma variante do Homem-Aranha. Então, é. Acho que o brinquedo também confirmou que o Tobe Maguire tá no filme. E outra que confirma isso mais que qualquer outra coisa. É de que um ator acabou falando demais, gente. Um ator... Eu até esqueci o nome desse ator agora. Eu devia ter anotado aqui. Ele interpreta um dos professores do Peter no MCU. É um negão que eu não lembro o nome. Eu até vou botar o nome aqui quando eu lembrar na edição. Ele simplesmente confirmou. Ele disse que o que ele mais tá ansioso pra ver nesse filme é a volta do Tobe Maguire. Pronto, confirmou. Não tem... Acho que não tem nem muito o que discute aí. Os atores já sabem tudo o que vai acontecer no filme, então... O ator confirmou. Então, caso você tenha ficado chateado porque não mostrou o Tobe Maguire nem o Andrew Garfield nesse trailer... Fui tranquilo. Eles vão aparecer no filme, gente. Tá praticamente confirmado. Tá não oficialmente confirmado, mas eu diria que tá... Sei lá, 90% confirmado que eles vão estar no filme. Então, fiquem tranquilos. A gente vai ter Tobe Maguire e Andrew Garfield no Homem-Aranha. Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Deixei nos comentários o que você achou desse trailer. O que você acha que vai estar no filme. Alguma coisa que eu esqueci de falar. Caso você tenha uma teoria do que vai acontecer no filme, eu acabei não falando aqui. Deixei nos comentários. E também não esquece de deixar o seu like. Inscrever no canal pra gente bater a meta de 600 inscritos. E quando for se inscrever, por favor, não esqueça de ativar o sininho da notificação. Pra ficar podendo dos meus vídeos. Caso esse vídeo faça sucesso, gente. Eu vou entender que eu tenho um público que gosta desse tipo de conteúdo. Então, não esqueçam de deixar o like. É sério. Só pra eu saber que eu tenho um público que gosta desse tipo de conteúdo. Aí, como eu falei no começo do vídeo. Também não esqueça de compartilhar. Já que é um conteúdo novo aqui no canal. Eu preciso aí de um público novo também. Tá? Então, tchau. Um beijo. Até a próxima. Tchau.